Não me pergunto que eu não sei, que eu só sei seguramente o meu irmão. Vai sim, senhora. Ai, que leia. Vai jogando. Nós vamos lá para a alba de lenho. Para a alba de lenho, esse pelo aspecto. Chaves foi notícia. Durante os dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, todos os caminhos vieram dar à cidade flaviense. Aquela que é a maior, a mais importante e, há quem diga, a mais antiga feira de trás dos montes, a Feira dos Santos. O São Pedro foi amigo e deixou que a festa saísse à rua pelo menos nos dois primeiros dias. Quem visitou Chaves no fim de semana não encontrou apenas os habituais expositores e os tão elogiados produtos da região encontrou também muita animação ao longo dos 3 quilómetros de Feira. Uma das novidades dos Santos 2014 foi a parceria que a organização do evento fez com o Turismo do Porto e Norte de Portugal. O que vocês vieram fazer a Feira dos Santos? Olha, então nós viemos vender as nossas frutas, não é verdade? E legumes, e cenourinho, e tomatinho. É verdade. Tudo fresquinho. Tudo fresquinho. Aqui em Chaves também há disso ou vieram mostrar as frutas. Ah, não, não. Nós pelo caminho viemos a recolher lá dos campos alheios, mas nós depois vamos ver tudo. Mas devolvemos tudo, não nos preocupa. O negócio está a correr bem. Ótimo. Olha, está a ver. Está a ver. Está a ver. Já fiz um calo verde e tudo. É verdade. Com certeza aquele pastelinho de Chaves. Ai, que maravilha. Ah, engorda, mas aqui nada engorda. Já olhou bem para esta cintura. Estou-lhe para esta beleza. Estás a calo verde. Aqui não engorda. Aqui não engorda. E as pessoas de Chaves também são simpáticas? Sou-se o senhor. Noutra, olha, eu por acaso também vim cá porque eu precisava de uma chave lá para casa. Porque anda lá ladrões. Então dizia que aqui em Chaves havia muitas chaves. Então falei o senhor e ele vendeu uma chave muito boa lá. Foi, 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 fantástico. Muito simpático. É aqui que eu vou encontrar a chave do meu coração. Oh, porra. Anda por aí. Anda por aí. Mas essa é para a pálvula. Eu tenho que encontrar aqui um para Chaves. Ai, que lindo. Então vai ficar por aqui por Chaves. Vou, vou, vou. Até ao final destas feiras, destas festas todas que eu gosto. Deixa o José saber. É isso que tu vais ver se eu não te vai. Olha, não passem isto na televisão. Está bem. Ah, não passe. Não passe, não. Desculpa, já que ele está em casa a ver. Agora é que vai ser lindo. Oh, José, oh, oh. Um marco no meio, não é? Em época de Santos Chaves, transforma-se na capital da multiculturalidade. Falam-se e ouvem-se as mais diversas línguas pelos burburinhos que se espalham no ar e que se misturam com os cheiros das farturas e das castanhas. Para quem visita e compra, expõe e vende, a pergunta que se faz é sempre a mesma. Porque vem à Feira dos Santos. Porque ouvi a falar, uma colega que era daqui de Chaves que trabalhava comigo em França e ela dizia que era um grande mercado, uma grande feira. Então, como vim cá passar o Santos, vim conhecer as Chaves e o mercado e a feira daqui de Chaves. É uma feira como não há em Portugal. E é na minha cidade. Também vim a provar os pastéis de Chaves. É sempre uma oportunidade de mostrar os nossos produtos. Estamos aqui tão perto e mesmo estando perto, há muita gente que ainda não sabe ou que já se esqueceu que a urela, um material que foi ficando esquecido, quase se perdia. Entretanto, felizmente conseguiu-se reabibar este material. Está a ser feito novamente. Portanto, é sempre uma boa oportunidade de mostrar às pessoas aquilo que de bom se faz também no interior do país. A ver se se vende mais alguma coisa. E aí divulgar mais um bocadinho a marca. Acho que as pessoas estão a aderir mais, mesmo aqui, a município de Chaves, a fazer feiras para chamar mais população para demonstrarmos os nossos produtos flaviense. E eu acho que está a correr bem. De ano para ano acho uma evolução muito boa. E é mais uma iniciativa para as pessoas verem os nossos trabalhos e poderem futuramente fazer uma encomenda. Nós, precisamente por causa deste material, só fazemos feiras no inverno, porque lá está, é um material muito quente, não deixa passar as temperaturas de um lado para o outro. Tem propriedades impermeáveis, ou seja, não é muito fácil a chuva passar. Portanto, é um bom material para esta altura. Portanto, claro que estamos buscando. O produto final, que é o mel. Depois temos aqui um expositor de abelhas, que é um mini enxame, mas como vê, pode estar a trabalhar bem o funcionamento de uma colmeia. Acho que é uma feira muito boa e temos que estar em sítios onde podemos divulgar e vender os nossos produtos, que são produtos regionais. Sou o produtor da Ginja Transmontana, Ribeira do Azibo, Girupiga, Azeite, Compotas e Mel. Como é que está a correr o negócio este ano? Olha, neste momento, portanto, há muita gente, mas, por incrível que pareça, está mais fraco que ano passado. Há muita gente, mas a crise está-se a refletir e as pessoas estão a comprar menos. Em relação ao ano passado, é um bocadinho mais fraco, vê-se muita gente, mas como a nossa intenção é demonstrar os nossos produtos, tivemos bastantes contactos em relação ao ano passado para este ano, por expormos as barrigas de gesso, neste caso, nas feiras, e é mais por causa disso que nós também decidimos fazer novamente mais uma feira este ano. Mais gente e... É diferente, está diferente. Por que é que acha que está diferente? A crise também ajudou um bocado. Ainda só comprei fruta, melões, ananás e acho que para já ainda só foi tudo que comprei. Às vezes não compro nada, venho só a ver, mas de lá vai uma coisita ou outra que a gente compra, não é? Assim como começámos esta peça, animação e muitas surpresas, foi o que não faltou na Feira Festa dos Santos. Abre a cabeça da boca! Olha a hóstia, comunharam a 10 euros! Aqui! Carro do meu! Desafiar-me! Força tudo! O meu céu! O meu lindo céu! Apesar dos séculos de vida, a Feira dos Santos acompanha a mudança dos tempos, nunca esquecendo a sua gênese de feira popular que tanto a caracteriza. Noutros tempos, era nesta altura que se faziam as compras para o ano inteiro, ainda hoje se faz. A tradição continua intacta, assim como a Feira dos Santos, a montra da região para o resto do país e para o resto do mundo. A Feira dos Santos é uma feira já muito conhecida, portanto é uma feira muito boa e é sempre um prazer estar cá. A Feira dos Santos é uma feira muito boa e é uma feira muito boa. A Feira dos Santos é uma feira muito boa!